Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito e no vídeo de hoje eu vim falar sobre alguns produtos que eu não compro mais aqui na minha casa. Bora lá conferir? Bom pessoal, a primeira coisa que eu não compro mais aqui pra minha casa são produtos de limpeza específicos. Tipo assim, um produto de limpeza pra vidro, outro produto de limpeza pro vaso sanitário, um produto só pra limpeza de piso. Agora pessoal, eu sou apta às misturinhas. E as misturinhas, as mesmas que eu limpo o piso, eu limpo até os móveis. É claro, eu não deixei de comprar o meu Lustra Móveis, que eu gosto bastante. Eu não deixei de comprar o meu multiuso, que é o Veja Gold. Mas eu também uso ele pra quase tudo. E eu gosto muito das misturinhas de vinagre com água e bicarbonato, às vezes. Às vezes eu misturo apenas água e álcool. Eu não compro mais nem amaciante de roupa, pessoal. Porque eu substituí pelo vinagre de álcool branco. Bom pessoal, um outro produto que eu não compro mais aqui pra minha casa, são produtos organizadores. Eu já organizei em caixas tudo que eu precisava. Vocês viram nos vídeos de comprinhas, que eu comprei vários cestos, algumas caixas, pra organizar alguns produtos. Mas eu não compro mais esse tipo de produto. Porque você acaba, ao invés de destralhar a sua casa, né gente? De eliminar o que você não quer ter na sua casa, você acaba colocando nesses cestos organizadores. E aí, gente, acaba dando no mesmo. Só que ao invés de estar esparramado, tá tudo dentro de um cesto guardado, que você continua não utilizando. Então, eu só compro produtos organizadores quando eu tenho um lugar específico pra ele. Se não é por esse motivo, eu não compro mais. Eu não compro produtos organizadores pra organizar coisas que eu não quero ver, que eu não quero naquele espaço. Se é algo que eu não quero, eu tiro da minha casa. Essa coisinha que eu vou falar pra vocês agora, pessoal, pode ser até um pouco controvérsia. Mas eu não compro mais roupas. Pessoal, eu tenho muita roupa, assim, pra sair. Eu gosto de ficar em casa com roupas que eu possa ir, pelo menos, ali na padaria. Eu não compro esse tipo de roupa pra ficar em casa. Eu gosto de comprar peças que eu posso usar em várias ocasiões. E quando eu achar a necessidade de ir a uma festa e eu quero usar uma roupa diferente, eu vou atrás daquela roupa. Eu não gosto, pessoal, de ficar procurando promoções, procurando liquidações pra encher o meu guarda-roupa de peças que um dia eu possa usar. Eu estou mesmo apta ao minimalismo aqui na minha casa. E esse tipo de estoque de roupa, de produtos de limpeza, como eu falei pra vocês, eu estou cortando aqui da minha casa. Então, as roupas pra ficar em casa ou comprar roupas pra sair, quando um dia eu puder usar, eu não faço isso mais. Pessoal, um produto que eu não compro mais aqui pra minha casa e já tenho um bom tempo, são potes plásticos. Gente, não é que eu não goste de plástico. Se for uma Tupperware, por exemplo, eu não vou me desfazer dela se ela tiver utilidade aqui na minha casa. Mas eu fiz um destralho no meu armário da cozinha e eu tirei tantos potes bons, inclusive Tupperware, e dei tudo pra minha mãe. Porque eu quero minimalizar aquele espaço de potes plásticos do meu armário e vou utilizar apenas potes de vidro e só o necessário pra eu usar toda semana. Eu tinha potes naquele armário, gente, que eu usava, assim, muito raramente, pois eram potes grandes, que realmente aqui na minha casa nós somos só três. E o André ainda não gasta, né, assim, guardar tantos alimentos em potes tão grandes. Então, agora eu estou trocando todos os meus potes plásticos por potes de vidro e de tamanho que eu sei que eu utilize. Eu não vou comprar um pote de vidro desse tamanho, sendo que eu não tenho nada pra colocar nele. E antes eu tinha várias vasilhas grandes de ótima qualidade, mas que eu não usava. Eu só ficava naquela um dia eu posso ter algo pra guardar aqui. E eu eliminei esse tipo de produto aqui da minha casa. Um outro produto, pessoal, que eu não compro aqui pra minha casa em estoque, é só realmente quando a gente precisa repor, são produtos de higiene. Creme hidratante, desodorante, shampoo. Como a gente sempre gosta de variar esse tipo de produto, eu sempre compro o necessário. nada de estocar produtos de higiene. Pessoal, um outro produto que eu não compro mais aqui pra minha casa são panos de chão e até mesmo paninhos pra limpeza. Há um tempo atrás, eu descartei todos os meus panos e comprei panos novos. Então, enquanto esses panos não acabarem, eu não vou em busca de outros. E agora, eu tô afim de trocar os meus panos de limpeza pelos panos de prato que vão ficando velho. E eu adoro passar pano, gente, com aquele tecido de toalha. Então, agora, as toalhas que forem ficando velhas aqui na minha casa, eu prefiro comprar uma toalha nova do que um pano de chão novo. E como eu gosto do tecido da toalha, eu vou ter uma toalha nova e um pano de chão legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de descobrir quais os produtos que eu não compro mais aqui pra minha casa. Alguns que eu não compro realmente mais aqui pra dentro de casa. E outros que eu não faço mais o estoque. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.